Olá jovens, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução Industrial. Vamos explicar aqui o que foi a Revolução Industrial, essa transformação no modo de produção e que levou ao surgimento da indústria que nós temos hoje, que fabrica carros, fabrica motos, celulares, computadores, tudo o que nós temos hoje. Mas isso aconteceu em um momento, começou em algum momento. Como foi que isso começou? Nós vamos ver os antecedentes da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Vamos lá então? Vamos lá. O artesanato, antes da Revolução Industrial, a principal forma de produção, a principal forma de se produzir alguma coisa era por meio do artesanato. O artesão era uma pessoa que controlava todas as fases ali da produção daquele produto. Por exemplo, uma camisa, uma calça, um sapato. Ele comprava o couro do sapato, ele cortava o couro, ele costurava o couro e ele vendia. Então, isso aí era o artesanato. Antes da Revolução Industrial, que ocorreu lá na Inglaterra, a Revolução Industrial começa no século XVIII na Inglaterra, está bem? Nós estamos vendo aqui no mapa. A principal forma de produção era o artesanato. Ok? Então, o artesão, ele tinha o domínio de todas as fases ali de produção do seu material. Certo? Também era uma outra característica dessa época, ali na Inglaterra, em toda a Europa, a questão dos mestres de ofício. O mestre de ofício era um artesão que era ele que sabia fabricar aquelas coisas e era ele que era dono da oficina e ensinava outras pessoas a produzirem aqueles produtos, como eu falei, sapatos, calças, camisas. Isso antes da Revolução Industrial, antes da industrialização. Ok? E quais foram, então, os elementos que permitiram que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar? Vamos ver, então? Antecedentes. Primeiramente, nós temos a importância aí da Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, ela teve um importante destaque, certo? Impulsionando ali o comércio na Inglaterra e também derrotando a Espanha, certo? Que era uma grande adversária nas navegações ali na Europa, tá certo? Nós também vamos ter o crescimento da burguesia na Inglaterra. Os comerciantes, os burgueses, eles vão começar a ter mais poder ali na Inglaterra. Também vamos ter os chamados atos de navegação, decretados pelo Oliver Crowell, tá certo? Esses atos de navegação, eles vão privilegiar, tá certo? Os navios ingleses dentro do comércio, tá certo? E isso vai favorecer que a Inglaterra tenha, então, uma grande marinha mercante, ok? Por fim, nós temos aí a questão das leis de cercamento, tá? As leis de cercamento, elas foram leis que vão expulsar os camponeses, tá certo? Das suas terras e essas terras, elas vão ser cercadas pelos proprietários, tá bom? Para a criação de animais, para que eles tirassem a lã e essa lã fosse vendida para se produzir roupas. Essas pessoas que foram expulsas das suas terras, elas vão procurar emprego justamente nas cidades. Então, elas saem do campo e vão para as cidades. Por isso, você vai ter uma mão de obra em abundância. Você vai ter muita gente desempregada procurando trabalho, tá certo? E essas pessoas desempregadas vão trabalhar na indústria recebendo um salário muito baixo, tá? Além disso, a Inglaterra tinha uma grande abundância de carvão e ferro, tá? Então, você tinha grandes reservas de carvão e de ferro que vão servir ali de base para a revolução industrial na Inglaterra. Ok, pessoal? Estamos conseguindo acompanhar? Vamos lá, então. Atividade. Peguem aí os seus cadernos e respondam a seguinte pergunta. Escrevem em seu caderno três antecedentes da revolução industrial inglesa. Então, pessoal, nós vimos aqui que vários fatores, tá certo? Possibilitaram que a Inglaterra fosse ali o berço da revolução industrial. Eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês três coisas que antecederam, que aconteceram antes, não é? Da revolução industrial ali na Inglaterra, que possibilitaram a revolução industrial na Inglaterra. Então, pessoal, respondam aí no seu caderno. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.